Boa noite Gavetá, boa noite a todos os amigos que eu fiz nesse bairro, porque eu fiz muitos amigos nesse bairro Eu estou aqui hoje só para afirmar um compromisso que eu já tenho falado para vocês praticamente todos os dias Quando eu comecei a vir no bairro para dar aula na brinquedoteca, eu fiz amizade com muitas pessoas aqui Muito antes de pensar em política, e desde então eu nunca mais saí daqui do bairro Tanto é que muita gente pensa que eu moro aqui, tentaram que eu saísse quando me tiraram da brinquedoteca Mas não adianta, grudou aqui Por muitas vezes as pessoas recorreram, não a política, a amiga, porque faltava água, por problemas de saúde E a gente tentou da maneira, falando com os conhecidos, quantas vezes conseguimos trazer água para cá Só que a gente não pode trazer água toda hora, o problema da água tem que ser resolvido definitivamente Não é minha proposta, eu sigo o plano de governo da Lili, que nós também ajudamos a fazer E ela em reuniões aqui, falou disso para vocês Que a nossa intenção é regularizar o bairro, trazer água, trazer escola, porque a gente sabe a quantidade de crianças que tem aqui Nós vamos batalhar muito O bairro, foi assinado um decreto pelo antigo prefeito Carlos Aymar Decretando aqui o Igavetá como bairro O que o atual prefeito fez, foi revogar esse decreto Ou seja, hoje tudo que se pede para ele, ele diz que ele não pode fazer porque aqui não é bairro Não é logradouro público Então ele se defende dessa forma Mas nós vamos trazer sim E daqui quatro anos Se Deus quiser, nós vamos voltar aqui Fazendo um comício de novo Para a reeleição da Lili Com o bairro asfaltado Com as pessoas vivendo dignamente Eu agradeço a presença de todos Estou vendo muitos moradores E muitos moradores não estão aqui pertinho Mas estão ali, nas suas casas, ouvindo Todos me conhecem Meu nome é Tereza Grácia 43-210 Quem quiser conversar comigo É só perguntar, gritar, pedir Dona Lu, Zefinha, Márcia Que elas vão atrás de mim correndo, com certeza E a nossa prefeita de coração Lili Aymar Ela já se comprometeu com vocês E eu estou me comprometendo de novo Nós vamos trazer dignidade para o Igavetá Sim, de verdade Boa noite É 43 É Lili Aymar Joga a mãozinha pra cima e base na palminha na mão Bora na sala em Goiama Lili Aymar Lili Aymar Tô Lili Aymar É 43 que eu vou votar É 43 que eu vou votar Vote Lili Aymar É 43 que eu vou votar Eu voto 43 Prefeita Lili Aymar É 43 que eu vou votar Eu voto 43 Prefeita Lili Aymar É 43 que eu vou votar Eu voto 43 Prefeita Lili Aymar O que o Aymar fez A Lili vai fazer muito mais Vote 43 É isso aí É isso aí Era Sariguama Com Lili Aymar eu vou Com Lili Aymar Com Lili Aymar eu vou Com Lili Aymar eu vou É 43 que eu vou votar Eu voto 43 Prefeita Lili Aymar É 43 que eu vou votar Eu voto 43 Prefeita Lili Aymar É 43 que eu vou votar Eu voto 43 Prefeita Lili Aymar É 43 que eu vou votar Eu voto quarenta e três, prefeito é Lilian Maia Com Lilian Maia eu vou Com Lilian Maia eu vou É quarenta e três, que eu vou votar Eu voto quarenta e três, voto com Lilian Maia É quarenta e três, que eu vou votar Eu voto quarenta e três, eu voto em Lilian Maia Quarenta e três!